Uma viatura do BPM Red se desloca em alta velocidade por ruas e avenidas da capital Por muitas vezes precisando fazer conversões em locais não permitidos E também acima da velocidade máxima para a via Só que desta vez a viatura não estava em perseguição Tampouco atrás de criminosos O objetivo dos militares desta vez era de salvar vidas O chamado, uma pessoa estaria em trabalho de parto no interior de um veículo Se deslocando pela avenida Teotônio Segurado Os militares foram até o veículo e decidiram então fazer uma escolta Até o hospital e maternidade Dona Regina Após se deslocar por alguns quilômetros, a bebê começou a nascer Os militares que pararam precisaram terminar o parto Já que a criança estava com o cordão umbilical em volta ao pescoço por pelo menos duas vezes Os militares ainda fizeram massagem cardíaca E sim, a bebê chorou ainda nos braços dos policiais Quem atendeu a ocorrência foi o Sargento Eber e o Sargento Valdir Do Batalhão de Polícia Rodoviário e Divisas da Polícia Militar do Estado do Tocantins Após o parto, a comemoração em forma de comunicado A bebê vai se chamar Maria Helena E já começa a vida com uma história de um ato heróico Vários membros da corporação aproveitaram para parabenizar o ato de bravura dos policiais Que continuaram a escolta já com a bebê tendo nascido Até o hospital e maternidade Dona Regina Onde lá ela recebeu os primeiros cuidados médicos Os familiares fizeram questão de parabenizar e também agradecer os policiais Certa vez, um experiente policial militar disse Que no início de sua vida profissional, você pode escolher seguir qualquer carreira Mas caso escolha ser um policial militar Terá que passear por todas as profissões existentes na Terra Com imagens de Felismar Martins Jair Inocêncio para o programa CIL TV Notícias Jair Inocêncio para o programa CIL TV Notícias